Fala aí galera, curte o meu canal, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui mais uma vez nessa conta maravilhosa, essa conta cheia do dinheiro, então galera estamos aqui para fazer, para fazer não, para comprar um carro, vamos aqui, vamos comprar os carros tradicionais né galera, porque tem que ter os carros tradicionais e tal, porque você sabe, então vamos aqui logo na Legendary, vamos comprar os antigos primeiro, cadê aqui ó, o T20, vamos comprar, belezinha, vamos comprar ele amarelo, vamos colocar nesse aqui onde eu estou, beleza, agora vamos comprar o Osiris, para deixar amarelo também, depois a gente vai trocando as cores galera, esse também, porque esse apartamento está zerado, vamos aqui comprar o, será que a gente compra os antigos que ele merece, beleza, vamos comprar os antigos, amarelão, agora vamos nesses carros aqui, vamos comprar ele, beleza, vamos comprar esse, o estampo aí já é da hora, beleza, vamos comprar, é que vai dar tudo, vamos comprar esse aqui, o Sampo Pegas ficou muito foda, vamos comprar esse, beleza, caraca, imagina se não tivesse quanta mod em, que desgrama de dinheirão que a gente vai gastar, Reaper, vamos pegar ele aqui, da horinha, beleza, vamos comprar o x80, por favor, demora, comprar o x80, o DLC é belo da lei, encomendar, vai encomendar mais o que esse aqui né o fmj vai deixar ele ali na corinha dele beleza show de bola o que será acho que tá bom né acho que já acabou os carros da horinha depois a gente compra os carros da ação esse carro é mais para competição mesmo vamos ver aqui vamos ver vamos ver esse turismo ele não gosta desses carros não velho do lado né galera aqui ó tá doida para esquecer desse carro carro muito da hora mano o carro é muito da hora e vamos ver qual mais qual mais não vou comprar o ad não galera e beleza vamos ver se chegou algum chegou galera vamos lá vamos lá vamos lá na minha garagem bom galera já estamos aqui na minha garagem e vamos escolher um carro aqui aí lotou deu certinho vamos escolher um carro aqui para equipar vamos lá vamos lá vamos lá vamos escolher o o t20 vamos escolher o t20 vamos lá que que país um pouquinho demorado e tal mas beleza e aí o a carro é aqui baixo ainda já vamos descer boladão aqui e a textura beleza estamos chegando aqui na los santos custos Tchau Bom, vamos entrar aqui Rapaz, parece que esse carro tá Mais rápido Do que o normal, né? Bom, galera Então Vamos consertar o veículo aqui Calma que eu tava mexendo o negócio ali Vamos consertar o veículo Blindar, vamos colocar tudo no máximo Freios no máximo Para-choques Dianteiro, tem até isso agora Ou sempre teve Pô, galera, ó Que doideira, hein Vou colocar esse amarelão aqui Para-choques traseiros Amarelão também Beleza, motor Nível 4 Escapamento Ó, que doideira, hein Eu acho que o original O original tá melhor, galera Tá mostrando mais Bomba de ignição não Capu Capu, ó Esse daí ficou daorinha, né? Vou deixar esse aqui Fica mais discreto, né? Beleza Vou deixar esse aqui Buzina Musical Musical Credo Ó Isso aqui é da hora Libertura da Libertine Beleza Luzes Vamos colocar aqui Luzes Cadê? Faróis Aqui, né? Beleza Kit neon Layout neon Vamos colocar em todos os lados Cor do neon Não vamos escolher ainda Vamos lá Beleza Já tá aqui Placa Amarelo Amarelo no preto Pintura Pintura Aí que são elas Vamos lá Cor principal Comando Não, cromado Comando já é meio amarelo Tá vendo? Só que beleza É Vamos colocar o metálico aqui Olha que da hora, mano Caraca, velho Ó Ficou muito da hora Vamos ver outras coisas aqui Só pra O roxão também ficou chamativo Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver O verde lima ficou doido Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Galera Acho que eu vou deixar preto mesmo Preto não Colocar um grafite Tá vendo? Ficou da hora É Cor secundária Colocar do comando Beleza Fosco Não Aí Fosco vai ficar da hora Amarelinho Fosco Vai segurando Cadê? Amarelo Aí Não Ficou tão da hora não Colocar metade Não Colocar do comando aqui Não tem como colocar não Qual é, velho Colocar metade Então E Vamos escolher o amarelo Cadê o amarelo? Amarelo 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 Aí ó Amarelo Vamos colocar esse amarelo corrido aqui Ficou da hora Emblema do comando Ah tá É porque o comando é novo galera Então não tem como colocar ainda É Teto O que que é isso? Será que eu coloco? Colocar Entrar um ventílico Pender não Saias Beleza Translição De corrida Turbo É isso aí Roda Tipo de roda Rapaz Esse aqui que Me deixa maluco da cabeça Porque eu nunca consigo escolher rápido É Caraca Meu irmão Ó Essa aqui ficou da hora Deixar essa aqui também Caraca Véi Roda Top Deixa essa aqui mesmo galera Ó Deixa essa aqui Ficou muito da hora É Vamos ver os lowrides aqui Não Os lowrides Não ficou da hora não Beleza É Cor da roda Não dá Pneus Design do pneu Vamos colocar essas faixinhas aqui Que eu acho muito foda Pneu Prova de balas Fumaça Vamos colocar a fumaça Amarela Cadê a fumaça amarela? Tá aqui em cima Beleza E Vamos ver mais aqui Janela Isso o filmezão bolado Pra ninguém ver nossa cara E galera É isso aí O nosso T20 Tá boladão Tá top da galáxia agora Vamos dar um rolezinha ali Pra vocês verem Pra vocês verem Como é que ficou Meu carro Ixi Esqueci a porcaria do neon Calma aí Ó Até chama né O acelerador Vou colocar o neon aqui rapidinho galera Comando Vou colocar do comando né Véi Tem o amarelo Mas vou deixar o do comando Que o do comando Ficou muito doido Cadê velho Tem como rebaixar esse carro não? Ah Transição Turbo Roda E anel Não tem como rebaixar ele não Eu acho Beleza Vamos lá Dar uma voltinha com ele Só pra Vocês verem aí Como é que ficou Olha só que da hora mano Vamos ligar o farolzinho aqui de L Chegou o farolzinho de L Vamos pegar uma Uma reta ali Boladona Deixa eu Vou colocar aqui no mudo Beleza Vou pegar aqui a retinha aqui Olha só véi Tá doido É difícil controlar De tão rápido que o carro fica Olha Rapaz Fiz de primeira pessoa aqui pra vocês verem Da hora hein mano Da hora Da hora Da hora Da hora Véi Bati Refurto Bati bolado Olha o doidão morto ali Beleza galera Esse foi o vídeo de hoje Tunando meu T20 boladão Caraca Ficou muito da hora mano Ficou muito da hora Pode chamar ele na rodada Destruí ele Maior parte aqui já Faz tiro que lindo Mas beleza Esse foi o vídeo galera Nossa Tem um cara filmando aqui Esse cara aqui ó Boladão Tá vendo Tava guia filmando Doido Beleza Parou de filmar né Filá da puta Beleza Aí Galera se você gostou desse vídeo Deixa seu like Boladão aí Se inscreva no canal Que vai me ajudar bastante E eu agradeço todos vocês Que estão assistindo Continuem assistindo Porque eu vou trazer muito conteúdo Massa Vocês podem dar dicas também Porque como eu disse antes O canal tá no começo Então Crítica Elogios Tudo é bem vindo Então O que vocês acham Que eu tenho que fazer Melhorar Vocês Digam aí nos comentários E Me ajudem a melhorar o canal Galera Quem quiser participar do comando Eu vou tentar deixar o link Aqui na descrição E Mas Quem quiser procurar lá O nome é Like Alphas Beleza Like Alphas É isso aí Então se inscreva lá Participe do nosso comando E Vamos jogar junto Beleza Valeu E É isso aí Tchau, tchau.